Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bau Porque o cara tá fazendo um conteúdo muito maneiro, mano E ele é o meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Estrelato, do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendes youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 no PSP 2018 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, antes de começar aqui, deixa eu mandar os salvos aí Queria mandar os salvos pra Rosilene Ferreira Que tá usando a conta da mãe, né Não sei o nome verdadeiro, mas Tá aí, vou mandar o nome da conta, né Que tá, Rosilene Ferreira Tamo junto Um flamenguista Rick Knight É... Elenilson Santos Kibe Games Pedro Lucas Luiz Vinícius Uel Gameplay Camila Aparecida Clebson Ferreira Daniel Dugrau Caio Gamer Socorro Cavalcante Mateus Góes Andrew Michael Sete Olavo Do Gamer E... Eu ler Henrique Se você quiser salvo, deixa nos comentários que eu vou mandar no próximo vídeo Eu gostaria de mandar o salve aí especial pro Ícaro, né Que é o antigo Game Time, pra quem não conhece E... Ele acertou o bolão do grupo lá Acertou que a Bélgica ganha de 2 a 1 Então eu queria mandar um salve pra ele, né Porque quem ganha o bolão Ou escolhe o vídeo do sábado Ou ganha o salve especial no próximo vídeo Então salve pro Ícaro, mano Tamo junto Parabéns Por ter acertado o bolão Infelizmente foi a Bélgica que levou, né Mas fazer o que? Bom, então bora lá então, mano Fomos para o Borussia Não é como vocês pediram A maioria votou E já passou uma rodada, né Pra quem não viu aqui, ó Jogamos contra o Colônia Não, na verdade não jogamos, né A Máquina jogou Porque eu não tava no Borussia ainda nesse momento, né Eu parti na início da temporada Inclusive eu joguei lá contra o... Se não me engano foi o Cagliari A gente ganhou por 2 a 0 Contra o Fiorendino Ficando pela Fiorentina E agora vamos começar aqui Jogar pelo Borussia Dortmund No meio de janeiro No meio de agosto No início da temporada, né E hoje também temos aí A Colômbia, né Que vamos jogar pela seleção brasileira E temos os outros jogos ali Contra o Wolfsburg, Hannover Vamos chegar lá de baixo Vamos começar aqui com o Hoffenheim E Frankfurt Começando a partir da segunda rodada Então bora lá então Estou escalado no banco, né Para essa partida Claro, minha estreia Claro que eu não vou começar com a mostro lá Então bora lá, mano E o outro do Hoffenheim Fora de casa Tudo para estrear aqui no Borussia Dortmund Olha esse uniforme, mano Que top Já consegui me amarar, mano Para não confundir Bora lá, mano Partiu Espero que seja um bom jogo Uma boa estreia E que eu entre logo no jogo, mano Para a gente... Estou vendo que essa defesa aí do... Borussia Dortmund Não é grande coisa não, hein, cara Estou com medo Estou com medo, mas já vi que eu vou ver merda Com a defesa nessa temporada Então bora lá então, partiu Essa estreia então Do Borussia Dortmund Galera, quando eu entrar Eu volto, beleza? Galera, gol do Hoffenheim, mano Joel, então Eu lembro que esse cara é bem chato mesmo, hein Quando eu jogava no Borussia Mönchengladbach Aquele outro rumo de salto que eu fiz, né O primeiro aqui do ano E tá aí Joel... Joel, então Joel, então Não sei como se fala Deve ser brasileiro pelo nome, né E tá aí, mano 1x0 para o Hoffenheim Meu time do FIFA, né Parece que eu vou entrar agora Ó, 50 e pouco ali Visual novo, hein, mano Visual novo, hein, mano Ô, louco, hein Trito do cabelo liso E vamos jogar na direita ali, né São 3 atacantes, né 2 atacantes laterais Ou seja, 2 pontos 2 pontas, né Na verdade Assim como eu jogava na Roma, né E eu vou jogar Na direita, mano Vou começar a jogar na direita Então bora lá Eduardo Vázquez chegando Depois do goleiro, mano Nem sei que goleiro é esse Minha coisa tem que dar uma olhada No elenco de novo Porque eu só vi o ataque Beleza, chegando Na primeira chegada Bati pro gol E tá lá, mano O primeiro toque na bola E já foi gol, mano Me estreia pelo Borussia Dortmund 1x1, velho E tá aí Belo gol Gol de empate Pô, mano Carregando desde o meio campo Até aqui O cara não conseguiu me segurar, né Olha lá O tipo Mas a marcação veio Já era tarde demais Eu tinha escolhido o canto certo, mano O que era preto, hein, mano Tradicional Tá aí Quero ver que goleiro pega aí, mano Pega não 1x1 Coisa de empate Bora virar esse jogo, mano Se der pra virar A gente vai virar, hein Boa jogada, mano Subiu pela direita de novo Não sei se eu vi por mim agora Deixa eu ver Se dá pra tocar pro Alba Mayang ali no meio Não dava não Tá muito marcado Só tinha uma galera ali no meio, né Depois da meia lua Não dava não Olha os caras chegando O Cramarit, mano Boa Boa defesa, goleiro Esse Cramarit aí Que eliminou a gente Da Copa do Mundo, né Naquela outra lá Que a gente jogou Na primeira Nossa, na primeira Copa do Mundo Foi 2x1 Se não me engano Pra Croácia 1x0 Eles tiraram a gente da Copa Com o gol do Cramarit aí Mas tá aí 1x1 Resultado final, mano Estrela com um gol Que isso, hein Com um gol O melhor jogador da partida Já fui eu, né, mano 7 Foi a nota Assim como o número Da minha camisa, né Pra quem não percebeu Beleza, galera Jogo agora contra o Frank Fustle, mano E olha só Quem voltou pra me atrasanar, mano Setinha Azul, cara Que isso, hein, cara É sempre assim, né Quando a gente tá indo bem Vem a setinha Me ferrar Inclusive, acho que eu fui pro banco Por causa disso, né Porque eu joguei bem, cara Acho que eu já era pra ser titular, já Mesmo depois de uma atuação É... Tirando o set, né Bom, bora lá, então Vou estragar o segundo uniforme agora Vai ser o jogo contra o Frankfurt, né Fora de casa Espero que seja um belo jogo, mano E... Bela partida minha Bela atuação minha Melhor ainda do que O meu primeiro jogo Vai ser meio difícil, né Já que essa setinha Voltou me atrasanar Mas vamos ver Esse cara aí A gol do Borussia Dortmund, mano Vamos ver quem fez Uma jogada meio cagada, hein Olha só O cara foi levando O gol meu, né O cara foi levando Nossa Cara, olha só Onde o cara meteu essa bola, mano Entre a mão do goleiro E a trave, ó Tá uma bugada aqui, ó Travessando a mão do goleiro E essa era pra entrar mesmo, hein, mano Tá aí 1x0 pra nós Caraca, galera Olha esse save, mano O goleiro tirou duas vezes, ó Um cara ia fazer gol contra O cara chutou aqui de novo Queima a roupa O goleiro pegou de novo, cara Que isso, hein O goleiro agora foi guerreiro, mano Parece que eu vou entrar agora O 65 Que vai ser no lugar do Cornet Não sei quem é Vamos ver qual lado Que eu vou estar agora A área do direito de novo Ok, então bora lá, mano Olha só o lançamento pra mim Tem que jogar de cabeça Pra área ali, mas Não deu certo Bom, bora lá então de novo Na direita Vamos ver se dá certo Olha os caras chegando Antony Bag Muito feio, mano Chute Jogada típica Batida aqui mesmo Defesaça do goleiro, mano Essa queimou a mão do goleiro Mesmo, cacetinha Azul Deu um trabalho ali pro goleiro, mano Eu fui lá, ó Pro meio campo, hein, cara Tem aqui embaixo Hum, que a gente bateu do primeiro Mas vai daqui mesmo Olha só, mano Que isso Hum, se tivesse bateu Deu primeiro aqui Isso aí não, hein Foi um belo chute Caraca, bola passou Entre o zagueiro ali E o goleiro Vamos ver se vem Gol de cabeça Hein, não Muito alto Olha só O cara chegando Boa Vamos ganhar Essa partida aqui Quem sabe Seja cular já No próximo jogo Ou não, né A setinha persistir Vai ser difícil Mas eu fico Joguei bem Cadê? Dois chutes Pro gol Foi efetivo Olha só, mano Que jogo lindo De corpo ali O cara chegando No finalzinho Não, mano Isso Acaba Acabou a partida Nossa primeira vitória No campeonato 1x0 Gol do Pulisicic Bela partida Do Borussia Dortmund Que save Do goleiro Do primeiro tempo Lá, hein Vai evitar o gol Essa era a evolução Resposta agora Foi pra 80, mano O equilíbrio foi pra 92 Volcidade máxima 89 A aceleração também E a pressão de drible, mano Tá 86 86, né Mano, tá quase lá, mano A pressão de drible Quando chegar a 90 Vocês tão ligados Pra fazer aquele quadro 90 graus, né Bom Agora vamos aí, né Pela seleção, mano Já foi... Bom, acho que essa setinha Não conta como Continuidade do time, né Essa aqui continua Como continuidade Pela seleção Então eu acho que Isso não tem nada a ver Se eu provavelmente Quando voltar pro time Essa setinha vai estar Pra baixo de novo, né Bom, o novo jogador aí O meio campo James Henry Entrou no time Do Borussia Dortmund, mano Depois eu vou ver Como é que ele é Bom, bora lá então Estalado como centroavante Estamos ali no décimo primeiro Pela Bundesliga E vamos lá, mano Partiu o EGO Contra a Colômbia agora Vamos deixar de preto, né Amistoso Internacional, beleza Então bora lá Então bora lá Então partiu E o jogo contra a Colômbia, mano Então vamos Primeiro a chegar A seleção brasileira E o jogo deu falta, mano Agora que ele deu falta Porque ele tinha dado a vantagem Falta do Arias Santiago Arias Quase foi pênalti, mano Vou bater pro gol Vou cruzar Bateu pro gol Muito alto, mano Rafael Galhardo Estreante ali Estreante ali, né De seleção O quadrado chegando Falta direto pro gol, mano Olha o Rafael Galhardo De longe Gostei Nenha iniciativa, cara Gostei Muito difícil A máquina fazer isso Quando a gente tá fora da área Quando tem muita gente na frente Boa jogada do Neymar, mano Que passe, hein Tribulei goleiro Eita, olha, mano Depois de dois anos O menino Samuel fazendo gol Pela seleção, mano Tá aí 1 a 0 em cima da Colômbia Belo gol, hein, mano Que jogada aí Passe do Neymar Eu nem pedi a bola Que gol típico, né Tribulei no goleiro Fiquei meio nervoso ali Confesso pra vocês, mano Que eu fiquei meio nervoso Na hora de chutar, hein Mas tá aí 1 a 0 Olha os caras chegando Deixando a cara do gol Que isso Pô, marcou até o fim Não foi pênalti Boa Olha só o cruzamento Pega o Rafael Galhardo Quase, mano Pega o Rafael Galhardo Lateral, esquerdo Joga adiantadaço, mano Mais adiantado que o Marcelo Olha só Vem mais Que isso, hein Rafael Galhardo Tá brincando, cara A jogada foi toda dele, né Antes do cruzamento Foi ele que carregou a bola Pela esquerda, né Aben Santiago Arias Tira daí, gente Boa Mas ele não afastou Vem a Colômbia Isso, garoto Ele, cara Terminou a partida Jogo bem ruim, né Pra falar a verdade De ser jogado Não quase não deu pra você Aproveitar nada Jogar como centroavante Aqui na seleção brasileira Não é muito bom, não Como era antigamente, né Dependendo do adversário Que você joga Você não tem oportunidade nenhuma Eu tive nesse jogo aqui, velho Nenhuma, né E junto com a Colômbia tinha posse de bola Ficaria enrolando Aquela coisa de sempre, né O adversário tinha posse de bola Não fazia nada É uma raiva, cara Mas tá bom Pelo menos a gente ganhou a partida Conseguimos fazer o nosso gol E fomos o melhor jogador Desse lugar a jogo contra o Wolfsburg Minha primeira partida Como se tu lá Aqui No Borussia Dortmund Nossa estreia em casa Também, cara Quase que é, né Não, no primeiro jogo A gente chegou em casa também Só que eu não joguei Então bora lá, mano Nossa estreia aqui Sinal de Napa Quark, toque por o Bameyang Caraca, muito fraco esse passe Tá bom Pelo menos é escanteio Bora lá, mano Mano, esse estágio tá muito igual A vida real, hein Só pela sombra dá pra saber Toca Pô, demorou muito Tirei aquela hora o passe Ele ia pegar de primeiro O cara fechar a marcação já era Os caras de fora da área Sem perigo Cruzamento Era pra mim a Bameyang Pô, se eu pego em cheio aqui Acho que nem é nem cabecear Olha só Ele ia, pô Ele ia pegar aquela de vôlei, tá ligado? Ainda bem que eu escanteio Dá pra cabecear pelo menos Daqui Pela de cabeça, mano Fui eu Mas foi o belo cabeceio, mano Cagau, ó Boa Cagau de fora da área Que isso, mano? Passou muito perto, cara Olha só Jogada do Yarmolenko Jogando bem pra caramba Inclusive Olha só Chute ali meio Diferente, né? Pra não falar outra coisa Ali do Cargau A de esquerda Essa bola quase entrou, cara Subira do voo Esse burro quem chega Boa, jadeiro Vem pra mim, vem pra mim Pô Não tô fazendo uma boa partida hoje, não Mas vou tentar me redimir Esse contra-ataque aqui, hein? Vem lá, boa Sai do lateral Só bater pro gol e tá lá Mano Cadê que essa bola entra? Não vai entrar, né, mano? Quase Boa que jogada, mano Sai do maluquinho Bati pro gol Que defesa do goleiro, mano Tirou na pontinha do dedo Que miserável, hein, cara? Que miserável esse goleiro Mesmo ela terminou o jogo 0x0 Nossa estreia no Signal Luna Park É, mano Tá faltando muita posse de bola Pro nosso time, cara Não vai ficar osso De jogar, hein, cara Vai ficar osso, mano Sempre tem um erro Uma coisa que Uma falha que No time Que me prejudica muito, né, cara? Sempre tem alguma coisa Ou é defesa que falha Ou é falta de posse de bola Ultimamente tá sendo A falta de posse de bola, cara Olha só Tirei 5,5 Desmerecido Não merecia tirar 5,5 Merecia tirar muito mais Do que isso, cara Muito mais do que isso Olha só, mano Cetinha vermelha, cara Que bando de miserável, né, cara? Vamos lá, Borussia Ganha essa partida, hein, toma Pelo amor de Deus, mano Beleza Pelo menos ganhamos do Hanover, mano Estamos ali em décimo Mas estamos Apenas 4 pontos atrás Do líder, mano Catificação de clubes anunciada Caímos aí pra décimo Pra sextagésimo primeiro, né? Agora vamos jogar Nosso último jogo aqui do vídeo Contra o Borussia Munchengladbach Xará aí de nome, né? Não, claro Só existe Xará Só existe de nome Mas o Xará De nome de clube Borussia Então bora lá, partiu Borussia Vamos chegar lá de bar Então bora lá, mano Partiu Jogo em casa Chuvando Só vamos Batida aqui mesmo No meio do gol, mano Acho que Jogando na esquerda Eu tenho mais precisão Pra chutar, né, cara? Jogando na esquerda Por isso que Jogando na esquerda É melhor pra mim Olhar molenco Descanteio de novo, hein? Deixa eu ficar aqui, mano Agora Pra fazer esse golpinho de cabeça Pra mim Não tem gente ali Na zaga Bateu pro gol Quase contrapalhei Na verdade Foi outro maluquinho ali Os caras chegando É gol Do Borussia Möncheng Lá de bar, mano Tio Zip Trimite 1x0 Cruzamento O cara errou o tempo Da bola ali Pula adiantado Esqueceu da bola, né, mano? 1x0 Ó, os caras chegando Chute de pé torto, mano Adiante Mano, tô jogando mal pra caramba, cara É questão ali, cara Eu queria jogar muito No lado esquerdo, né Agora que eu descobri Que o lado esquerdo Pra mim é bom, né Agora eu vi o lado direito Agora eu tô me escalando No lado direito, cara Pô, não gosto disso, cara Sequer não me escalaram Uma vez, mano Sequer no lado esquerdo O certo seria me escalar No lado esquerdo, né Porque eu não mostro lá Eu sempre escalo Do mesmo lado que o teu pé Porque agora eu não tô me escalando Esquisito pra caramba, cara Essas coisas Parece que eles fazem Só pra me oprimir mesmo, cara Ai, ai Ai, beleza Aqui mesmo É pra esquerdo Caraca O goleiro defendeu pra fora A bola voltou pro jogo, mano Esquisito Ó, o chute daqui mesmo Defesa do goleiro, cara Tá aí O goleiro tão incrível Hoje, hein, cara Tá difícil de fazer só um gol, mano Saiu o Michael Merino Pra entrada do Abomeyang E vamos lá, mano Ele tem lançamento na área Cruza Sobrou Bateu pro gol Ninguém, mano E fora da área Bati colocado E tá lá Aqui Gol Que golaço, mano No finalzinho do jogo Faço o jogo O gol pra empatar o jogo, mano Ficar tudo igual no placar E tá aí Que golaço Meu Deus do céu Muito colocada essa batidora Só de fora da área Lá no ângulo, velho Que golaço E tá aí Estudido curtinho também Que ele é maluco Um Ah, um, velho Bolaço Ele agora terminou a partida, mano Só esse gol valeu, mano Valeu o empate Valeu como se fosse uma vitória Porque o jogo O jogo que o Borussia tava fazendo Tava muito ruim, né A gente não era digno de empate, não Mas tá aí Pelo menos a gente conseguiu No finalzinho Um a um Belo gol, hein Primeira jogada partida Tirando sete ainda, mano Fazendo meu segundo gol Aqui na Bundesliga Meu segundo gol Com a camisa do Borussia Dortmund Bom, galera Então isso Vou ficando por aqui Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Seu favorito, mano Vamos tentar uma reviravolta Insana aí Eu sei que sempre que a gente Começa mal, sim É meio difícil a gente ser campeão, né Mas ainda não é nada impossível, mano A gente tá seis pontos A beira atrás do líder A gente tá vacilando demais Só que o time Tem que voltar a jogar, né Aquela coisa, mano Voltar não, né Que nunca jogou Mas pelo menos Tem que engatar aí, mano Porque é só defesa Que tá ruim, cara Só defesa que tá ruim Mas o ataque Tá que tá indo bem Mais ou menos Então é isso Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais Tchau